Música Na sessão plenária desta quinta-feira, os deputados votaram o projeto que obriga concessionárias de transportes públicos do Estado a realizarem uma campanha para estimular a doação de sangue, medula óssea, plaquetas e órgãos. Deverão ser colocados cartazes e mídias eletrônicas com alerta sobre o tema dentro de trens, metrô, barcas e ônibus. As empresas que não aderirem à campanha poderão ser multadas. A proposta do deputado doutor Deodalto foi aprovada e segue para a análise do governador. Recebeu três emendas o projeto que obriga hemocentros do Estado a realizarem o teste de Zika durante a triagem de doadores de sangue. O Zika vírus é transmitido pelo mosquito Aedes aegypti, o mesmo da dengue, mas pode ser passado por outras formas, como por exemplo, relações sexuais, pelo leite materno e também por transfusão de sangue. Esse projeto do deputado doutor Deodalto prevê ainda que no teste positivo para a Zika, essas pessoas fiquem impossibilitadas de realizarem doação de sangue por no mínimo 60 dias. Um índice de segurança das escolas da rede pública do Estado pode ser criado. De acordo com a proposta do ex-deputado Carlo Caiado, os diretores das unidades deverão comunicar à Coordenadoria Regional de Ensino e à Secretaria Estadual de Educação o nível de segurança e violência dentro da unidade e no entorno dela. A nota, que pode ser de 0 a 10, deve ser dada semestralmente e servirá para a elaboração de políticas públicas nas áreas de segurança e educação. O índice será publicado no site da Secretaria de Educação do Estado e no Diário Oficial para ficar acessível a toda a população. O projeto foi aprovado em primeira discussão e retorna para mais uma votação. E também pode ser criado no Rio o programa de combate à discriminação da mulher no mercado de trabalho. O texto da deputada Célia Jordão prevê diversas ações, como uma campanha para divulgar formas de discriminação, orientação para as mulheres sobre como recorrer e quais órgãos pedir apoio quando forem vítimas e a criação de um sistema de coleta de dados sobre o tema. O Executivo também poderá firmar convênios ou cooperação técnica com universidades públicas para priorizar e agilizar a implantação de políticas de combate à discriminação da mulher no mercado de trabalho. O projeto foi aprovado e segue para a redação final.